Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin Fuxou? Então curta o vídeo FUSÃO! Tranks? Tranks? Cadê você? Tranks? Ué? Cadê aquele inimigo lá? Hmm, Kamehameha! Eu tenho que aprender de novo Kamehameha, eu não acredito nisso Ai tá, pera Ai meu Deus, sai daqui Pera, tem alguém atrás de mim? Oi! Você é o perigo? Por que você tá assim olhando pra cima toda hora? Você é o perigo? Você está impressionado comigo por acaso? Eu tô Como assim eu sou o perigo? Você é o perigo Olha, se eu fosse você eu ia arrumar esse seu problema de coluna aí que você tá todo tortado pra cima Tava arrumado O que tá acontecendo aí? Quer que eu ajude com as tuas costas? Pera aí, aí pronto É o poder da água Aí, agora sim O que que é isso? Poder da água É o poder da água? Quem é você? Eu sou o Aquaman Você é um Saiyajin? Não, eu sou o Aquaman Aquaman Homem água? É, eu sou o Aquaman Você é um homem feio de água? Não, eu só sou o deus da água Você é muito poderoso da água É, parar de chover Joga a água em mim Aguinha Criar água Legal E você, quem? Eu sou o Goten Sede Nome de peixe Você tem nome de peixe Eu tenho nome de peixe Não tem nada a ver peixe com o Goten É que meu tubarão chama Goten Sério? Não Você é muito zoeiro mesmo, hein Você tá tão zoeiro que tá até com lag Você até... Você tá com lag O que é isso que tá acontecendo? Eu acho que é a minha água que é muito poderosa Vem comigo, vem Você vem comigo A cidade é minha? Nossa Mas se tu é o rei da água Por que que tá num lugar que não tem água? Porque eu tinha que resolver um problema com você Eu sou um cara que domina a terra Porque eles foram muito mal com a água É Eu não acredito nisso Que você quer fazer isso Ué, por que? Você não acha justo? Não Onde é que eu tô? Te trouxe pra água Ah, não Você é o rei de toda essa água aqui? É, toda essa água é minha Que? Toda água no planeta é minha Você só tão vivo por causa de mim Você tem um super reinado aqui? É Olha, mas eu sou o Goten Eu não conheço nenhum lugar desse aqui Eu vou embora Goten, nome de baleia Você me chamou de peixe e baleia já Não, é porque minha baleia chama Goten Sério? Não Ah, destruiu a água Peraí Você colocou mais água na água? Uhum Pera Sempre quando uma água é destruída Eu recoloco com água Não destruiu? Beleza Ah, destruiu sim Pera Pum Destruiu mais um pouco aqui Ah, mas a água não tá destruída Você tá fazendo isso só por causa que destruiu a água É, quem mandou vocês humanos destruírem a água, poluírem a água Eu não vou poluir a água Eu vim aqui Foi um acidente Eu tava tentando fazer a fusão com o meu amigo Tranks Aí, o que aconteceu? A gente tava tentando derrotar um inimigo bem poderoso Que ele mexe com dimensões E aí, quando a gente foi atrás dele fazer a fusão Ele jogou uma bola de energia Eu parei aqui Ah, não Você não tá dormindo, né? Dormindo na água? Uhum Deixa eu fazer uma pergunta pra você Ah Você já fez a gente na água? Já Ah, eu vou fazer de novo Não Não polua minha água Ah, é? Ai, ai Pronto Eu tava muito apurado já falando isso Seria uma pena se eu te levasse pro fundo do mar cheio de peixes, né? E você consegue fazer isso? Consigo Consegue, eu? Consigo Deixa eu achar um mar, peraí Ah Já volto Com certeza eu vou achar o mar Com certeza se eu andar reto eu vou achar o mar Eu tô detrás de você, junto com você Com certeza eu vou achar o... Achei Não, não achei não Não, achei sim Há uma Uma esses barcos O que tem esses barcos? Nem tem barcos Só tem alguns Você é um como as lances, né? Se eu fizer um aquamanço absurdo, né? E eu destruí a água Pera Pera De onde você tira toda essa água aí? Você quer mesmo saber? Não Pera, essas luvas aí tá cheias de água? Essas luvas aí Tá, claro que é a luva Ah, é seu poder Não, eu acho que eu vou spawnar aqui algum monstrinho pra mim Que monstrinho você tem? É um monstrinho de água, né? É poderoso demais, é um kraken? É, é um kraken Deixa eu ver Aqui, ó Tá preparado? Tô Pro super Você vai batalhar contra ele, né? Vou Super kraken Ih, vou me transformar em Super Saiyan 3 até Prepare-se, kraken Eu vou te derrotar Ele tá morrendo sozinho aí Você mesmo derrotou o seu kraken Ah, mas eu queria o outro Ah, não Você não fez isso O que que tem de mais que... Agora você vai virar o próprio kraken Eu não posso ser o kraken, né? Agora você vai ser o próprio Tudo bom? Pera, você não tá voando, né? Tô Eu sou um super kraken O que? Ah, não Vem aqui Ah, ah O que? Vem aqui O que? Não Bom Achei que você respirava dentro da água Eu respiro Ai, com isso Eu tenho o poder de me libertar mesmo Você me agarrando com essa Essa coisa aí Onde eu cantou? Tá lá em cima Tenta me agarrar de novo com essa coisa Tô ficando irritado Ah, colocaram uma agulha aqui pra ser enfeite Tem como eu voltar ao normal? Tem, se eu deixar Como? Se eu deixar E como você deixa? Hum, só se você falar que a água é melhor que a terra Ah, eu não vou falar isso Tá bom, então vai ficar pra sempre assim Suavão Suavão Vou fazer pipi na água Eu posso Uh Ah, mas as criaturas marinhas podem Ah E aí? Será que eu confio e consigo conversar com os parça? E aí, parça? Ah Beleza Beleza Que pouco é você Ah Você que vai virar a lula do próximo almoço daqueles caras Como assim? Ah, você que é o próximo na lista Eu sou super poderoso, eu posso destruir eles Ah Tá bom Ô, mas me diz Como é que ele vai aí? O que você anda fazendo? Ah Nada Pera, você tá nadando fazendo nada? Como é que eu faço pra voltar ao normal? Sem precisar da ajuda do Aquaman? Nada Tá bom, tô nadando Aaaaaaai Eu tô, eu volto ao normal Ah não Voltei Vou te transformar de novo Sabe como é que eu voltei? É normal? Hum Fazendo nada Acabei de tomar água Você não tomou na água, né? Tomei Você quer um pouco de água? Dá aqui Ah, agora eu vou fazer Pronto NÃO Você não fez isso com o Almar, né? Opa Me diz uma coisa Aquaman Se acontecer o seguinte E você lançar esse poder seu De transformar os outros em Lula E eu colocar um espelho na frente Algum poder que reverte Você se transformaria, certo? Hum É, né? Uhum Rá Vou, vou Bate o cago Tô batendo nela Olha, jogando o poder Não, não Para, para, para O que você vai fazer? Hum E aí Reflete E aí Tudo bom? Espera Você não respira É fora da água Você Sério Isso Dá aqui Deixa eu empurrar você Deixa eu bater em você Ele vai para Isso Pique E aí Tudo bom? Uhum Gostou desse novo corpo? Uhum Tá suavão? Uhum E agora você vai para onde? Na dono Aí, agora é bem melhor agora Você vai ser meu novo amiguinho Tudo bem? Uhum Aí Ai, fiz xixi De novo Desculpa Ah, não Acho que ele ficou tão bravo Fazendo nada Que Eu tava fazendo nada E aí o nada Me fez fazer nada Que fez tudo Tô confuso Eu vou voltar pro meu universo Agua 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 O que você tá fazendo? Não, 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 não NÃO Ah, não vou ter que fazer nada de novo, né? Ei, sua avó. Cansei disso. Cansei do quê? De fazer nada. Mas sabe o que você pode fazer? O quê? Nada. Vou te derrotar como uma lula mesmo. Ah, não. Prepare-se que você pode me derrotar. Prepare-se. Pronto, como você diz assim, eu posso sair do feitiço, né? Você esqueceu de uma coisa. O quê? Que me derrotando, você fica preso pra sempre nisso. Não, não, não. E aí, amigos, tudo bom? E aí, cara? E aí, você entrou pra gangue? Eu era um policial. Um dia eu fui o Napa já. Ah, um dia eu fui a... A vovó Uranoi, Black. E aí, gente. Tchau, tchau.